Oi professora, eu vim contar a história da Revolução Russa, que é uma coisa que eu lembro, né? E resumidamente, foi algo que aconteceu em 1917, porém aconteceu por conta do czarismo, que ocorreu de 1547 até 1917, que foi quando aconteceu a Revolução Russa. Nesse período tiveram várias brigas e etc, porém como o czarismo era algo que era muito ruim para o povo russo, depois surgiu um partido político que se dizia contra o czarismo, por isso o povo decidiu que queria eles no poder. Porém, o problema foi que esse partido político brigou e se dividiu em duas lideranças, uma chamada de bolcheviques e a outra chamada de mencheviques. Enfim, um pouquinho mais para trás, aconteceu o Domingo Sangrento, que foi por conta da guerra, ocorreu a guerra e a Rússia não tinha condições para se manter na guerra e muita gente morreu, então o povo russo resolveu fazer uma passeata pacífica na frente do palácio do czar para tentar resolver esse problema, porém o que aconteceu foi que ele resolveu matar todo mundo e por isso o Domingo Sangrento. Enfim, mais para frente um pouquinho, em 1917, o povo já revoltado com isso, surge novamente o chefe dos bencheviques, que foi a liderança que ganhou dos bolcheviques, vem para a Rússia novamente, que ele tinha sido exilado, e toma o palácio do czar. Então, enfim, agora a gente tem novas leis, novas regras e várias coisas novas e essa foi uma história bem resumida mesmo da Revolução Russa. Eu espero que a professora tenha gostado e que esteja certo.